Alô no povo, respeita a roça, que é o Parco Brasil, com vocês, Jame Janil Tô vendo essa picanha no fogo queimando É de vários melores que a gente tá engordando Tá sentindo o álcool te embriagando Ele vem lá da cana que a gente tá plantando É nós que comanda a plantação de algodão e soja Que nem estende e sobra Na lei do dia inteiro nós merece um dia de fogo Então nem comemora Então, respeita a roça Sobe o paredão da caminhonete Joga a pinga pra cima que a nação do agrobe é beijo E as menina deixa e deu liga Tontos é da farra e é as mar e a botina E o paredão da caminhonete Joga a pinga pra cima que a nação do agrobe é beijo E as menina deixa e deu liga Tontos é da farra e é as mar e a botina Jame Janil, a dupla mais balada do Brasil Segura essa, meu povo Respeita a roça do norte azul É o agro que domina, marca o Brasil E Jame Janil, a doí É nós que comanda a plantação de algodão e soja Que nem estende e sobra Na lei do dia inteiro nós merece um dia de fogo Então nem comemora Então, respeita a roça Sobe o paredão da caminhonete Joga a pinga pra cima que a nação do agrobe é beijo E as menina deixa e deu liga Tontos é da farra e é as mar e a botina Sobe o paredão da caminhonete Joga a pinga pra cima que a nação do agrobe é beijo E as menina deixa e deu liga Tontos é da farra e é as mar e a botina Sobe o paredão da caminhonete Joga a pinga pra cima que a nação do agrobe é beijo Sobe o paredão da caminhonete Joga a pinga pra cima que a nação do agrobe é beijo Então, respeita a roça